Não há fora! Vê meu furor, sem farol, sem farol Se alguém ligou, sem farol, sem farol Se alguém ligou, minha senhora Se alguém me amou, foi-te embora Vê meu furor, sem farol, sem farol Se alguém ligou, sem farol, sem farol Se alguém ligou, minha senhora Se alguém me amou, foi-te embora Você pode se acudar Você deve se encontrar Viver tranquilamente Sentindo, sentindo, disposto Vê meu furor, sem farol, sem farol Se alguém ligou, sem farol, sem farol Se alguém ligou, minha senhora Se alguém me amou, foi-te embora Se alguém ligou, minha senhora Se alguém ligou, minha senhora Se alguém ligou, minha senhora Sentindo, me amou, sem farol, sem farol Se alguém me amou, sem farol, sem farol Se alguém me amou, sem farol, sem farol, sem farol Se alguém me amou, foi-te embora Se alguém ligou, minha senhora 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 Não apaga, não apaga Não apaga nada Assim Eu sei, eu sei